Oi, oi! Eu sou a Mari. Se você não me conhece, eu falo sobre entretenimento aqui no YouTube. Falo bastante sobre música pop, falo sobre séries, filmes e livros às vezes também. E eu tô fazendo vários vídeos sobre a primeira temporada da série Bridgerton, que é a primeira produção da Shonda Rhimes, da produtora da Shonda Rhimes, na Netflix. E essa série também é baseada na série de livros de mesmo nome da autora Julia Quinn. Aqui no canal já tem crítica da série sem spoilers, crítica da série com spoilers, e também um vídeo comentando as principais cenas que existem no primeiro livro e que ficaram de fora da série, junto com uma amiga muito, muito, muito querida minha, a Mari Araújo. Então se você ainda não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar todos eles linkados aqui do lado, pra você poder assistir. E se você é fã de Bridgerton, mas ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo, porque eu ainda estou planejando outros conteúdos sobre essa série pra muito em breve. Nesse vídeo aqui, o meu objetivo é comparar bem a fundo os episódios da série com o primeiro livro, que é o livro em que essa primeira temporada foi baseada. Bom, primeiro vamos começar falando sobre tudo que acontece na série, mas não acontece no livro. Os livros de os Bridgertons costumam ser focados o tempo todo no casal principal da vez. Então, o Duque e Eu, que é o primeiro livro dos Bridgertons, e que foi o livro que inspirou essa temporada, ele não aborda dilemas de outros personagens, ele não aborda conflitos de outros personagens que não envolvam o Simon e a Daphne. A gente passa todas as 280 páginas do livro concentrados, focados na história que envolve o nosso casal desse primeiro momento, que é o Simon e a Daphne, o Duque de Hastings e a filha mais velha mulher da família Bridgerton. Por conta disso, a série precisou criar plots, narrativas, enredos, histórias, situações, para os outros personagens terem o seu momento de destaque e de protagonismo. Como a gente sabe, uma série raramente consegue se sustentar apenas com o protagonista, com os protagonistas. Ela precisa que os outros personagens também desempenhem as suas funções. Então, tudo o que acontece com os outros personagens da série, que não tem a ver com a Daphne e com o Simon, não existe no livro. Foi criado especificamente para a série. Primeiro, é importante deixar claro que o objetivo desse vídeo não é dizer qual das duas mídias é melhor, o livro ou a série. Eu acho que ambos têm seus pontos fortes. O objetivo aqui é só comparar de maneira objetiva um com o outro. Vamos, então, falar sobre tudo o que tem na série e não tem no livro. A rainha e tudo o que se desenrola a partir dela não existe no livro. Outro personagem que não existe no livro é o Will Mondrick, o grande amigo do Simon. Ele, a sua família e as narrativas envolvendo as lutas das quais ele participa foram todas coisas criadas para a série. Quando o assunto é os irmãos Bridgerton, a gente vai falar mais para frente sobre o papel do Anthony no relacionamento da Daphne e do Simon. Mas, além disso, um enredo que é desenvolvido para ele na primeira temporada é o seu relacionamento com a cantora de ópera, Siena. De fato, no segundo livro, a gente descobre que o Anthony tem uma amante que é cantora de ópera. Mas o seu nome é Maria Rosso e não Siena Rosso. E o Anthony não sente nenhum tipo de responsabilidade ou afeto profundo por ela. Enquanto na série, o relacionamento dos dois é mais intenso. Assim como na série, o Benedict tem uma paixão pela arte no livro. Ele é um artista. Mas, tirando isso, tudo o que envolve o Benedict na série, os encontros com outros artistas mediados pelo Sir Henry Granville e o caso dele com a Modista, com a Genevieve, não existe no livro. Nada disso existe no livro. No primeiro livro, a Francesca não fica a temporada toda fora. E, além disso, todo o empenho da Eloise em descobrir a identidade da Lady Rissoldown também não existe no primeiro livro. Uma outra narrativa que foi completamente criada para a série é a que envolve a personagem Marina, a família dos Featheringtons e o Colin. A Marina, ela é uma personagem que até existe nos livros, mas ela só aparece no quinto livro e com muito menos destaque. Na verdade, ela é uma prima distante dos Bridgerton e não dos Featheringtons. E ela nunca chega a se relacionar de nenhuma maneira com o Colin. Já que a gente está falando dos Featheringtons, o pai dessa família já morreu nos livros. Então, toda a história dele e do seu vício em apostas também foi criado para a série. Uma outra diferença em relação a esses personagens é que a família Featheringtons tem quatro filhas no livro. Além da Prudence, da Felipe e da Penelope, também existe a Felicity, que tem a mesma idade da Heissing. Mas na série, a mais nova não apareceu. Ela nem sequer foi mencionada. Já os sentimentos que a Penelope tem pelo Colin são os mesmos tanto na série quanto no livro. Depois disso, vamos comparar então todos os acontecimentos que giram em torno do relacionamento da história do Simon e da Daphne na série versus o livro. No livro, a Daphne está iniciando a sua segunda temporada em Londres, enquanto na série, ela está debutando, ou seja, é a sua primeira vez no mercado casamenteiro da alta sociedade. No livro, a Daphne tem certeza que ainda não encontrou bons pretendentes porque todos os homens a veem como amiga e não como mulher. Na série, os pretendentes são afastados e amedrontados pelo Anthony, que age como o irmão mais velho ciumento e superprotetor. Primeiro, ele recusa vários pretendentes que parecem minimamente adequados. Então, ele tem uma conversa com a mãe, onde ela o repreende, e ele é extremamente grosso com a Violet, coisa que nem o Anthony e nem nenhum dos irmãos Bridgerton faria. Para depois disso, decidir tentar obrigar a Daphne a se casar com o Nigel Bearbrook. Isso é outra coisa que o Anthony do livro jamais faria. Tem, inclusive, uma passagem no livro onde ele diz que permitiu que a irmã recusasse vários pedidos de pretendentes inadequados que ela recebeu porque ele gostaria que a irmã dele encontrasse alguém que ela amasse. Mas, enfim. No livro, a Lady Whistledown já está escrevendo há três meses quando a história tem início. Na série, a gente acompanha ali as primeiras publicações dessa autora misteriosa. No livro, o Colin retorna de surpresa a Londres durante o baile da Lady Danbury porque ele estava viajando pela Europa enquanto, na série, ele ainda não deu início às suas viagens. Na série, Anthony e Simon se reencontram apenas durante o baile da Lady Danbury enquanto, no livro, o Anthony é a primeira pessoa que o Simon procura quando ele volta para a Inglaterra. Na série, a Daphne conhece o Simon esbarrando nele no salão do baile da Lady Danbury e, logo em seguida, o Anthony aparece, revê o amigo e os apresenta. Já no livro, o nosso casal protagonista se conhece quando a Daphne e o Nigel Bearbrook estão conversando sozinhos e ele tenta se aproveitar dela, o que faz com que ela acerte o rosto dele com um soco forte e muito bem dado. Essa cena com o Nigel, a Daphne e o Duke na série só acontece dias depois, durante um outro evento. É nesse mesmo momento que o Simon e a Daphne firmam o acordo de fingirem estar interessados um no outro e se cortejando. No livro, o acordo acontece ainda no baile da Lady Danbury, no salão de festas, enquanto os dois dançam juntos pela primeira vez. Depois do soco que a Daphne dá no Lord Bearbrook, ele não aparece mais no livro, enquanto na série toda uma narrativa se desenvolve onde ele, o Nigel, tenta de todas as formas se casar com a Daphne. Para salvar a filha disso, a Violet encontra uma maneira de descobrir algo que incrimine e envergonhe o Nigel, obrigando ele a deixar a cidade. Uma outra diferença do livro para a série é que na série, o Simon de fato vê o pai no seu leito de morte e promete na cara dele que vai garantir o fim da linhagem dos Bassett. No livro, isso não acontece. Os dois não se encontram. A promessa do Simon é mais interna do que presencial. No livro, no início do cortejo entre Simon e Daphne, a família Bridgerton convence o Duque a fazer um passeio com eles para Greenwich. Esse passeio não é retratado na série. Da mesma forma que tem coisas no livro que não aparecem na série, também tem várias coisas que aparecem na série, mas não existem no livro. Todo o plot envolvendo o príncipe da Prússia foi criado só para a televisão. No livro, esse príncipe não existe. Então, toda a história envolvendo ele nos episódios 3, 4 e 5, também não. Falando de coisas que acontecem na série, mas não acontecem no livro, a cena da Daphne perguntando para o Simon o que acontece entre marido e mulher durante o casamento, e ele dizendo para ela que o que acontece é apenas uma extensão do que ela faz sozinha à noite, também não existe no livro. Apesar da cena do primeiro beijo da Daphne e do Simon ser bastante parecida, tanto no livro quanto na série, os eventos que levam a essa cena são um pouco diferentes. No livro, a Daphne decide levar o Simon para o jardim depois dele ter se chateado com a insistência do conde de Middlethorpe para entregar umas cartas do pai dele para ele. Todo esse plot das cartas não existe na série. Ainda no livro, Daphne e Simon vão para o terraço do baile da Lady Trowbridge. Eles conversam sobre as estrelas até o Simon se acalmar e ela decide que ela quer beijá-lo. Então, ela vai para o jardim e obriga, mais ou menos, ele a segui-la também. Na série, a Daphne sai do salão durante o baile da Lady Trowbridge quando o príncipe Frederick está prestes a pedi-lhe em casamento, porque ela precisa respirar. O Simon aparece e diz que ele está ali para se despedir dela, porque ele planeja ir embora. Os dois discutem, ela foge para o jardim. Da mesma forma, ele a segue. Bom, eu disse que a cena do primeiro beijo é parecida, né? Mas isso não significa que ela seja 100% igual. No livro, ambos sabem que o beijo está prestes a acontecer quando ele acontece. E eu tenho a impressão de que as coisas acontecem com um pouco mais de calma do que na série, nesse momento. Além disso, ainda no livro, o Anthony interrompe os dois logo depois do Simon abaixar a parte do vestido da Daphne, deixando ela numa situação ainda mais complicada. O Anthony e o Simon começam a se atacar e a Daphne tenta entrar no meio para separar os dois, mas é atingida sem querer e acaba se machucando ao cair numa cerca. Além disso, a conversa que acontece entre os três no livro me parece mais explicativa. O Simon realmente leva muito a sério a promessa que ele fez de não se casar, mas ele deixa claro que se ele pretendesse se casar com alguém, seria com a Daphne. Na série, essa cena acontece com mais rapidez, mas o resultado é o mesmo. O Anthony desafia o Simon para um duelo ao amanhecer. Na série, quem dá a entender que viu o que aconteceu entre o Simon e a Daphne no jardim é a Cressida Cowper, enquanto no livro é um amigo do Colin. No livro, o Colin ajuda a Daphne com mais facilidade do que na série a impedir o duelo que está prestes a acontecer. Na série, o Simon leva ao duelo como seu padrinho, o Will, mas esse personagem não existe no livro. Então, no livro, o Simon vai sozinho, ele está disposto a morrer ali pela Daphne. Na série, a Daphne chega ao duelo quando o Anthony já está atirando no Simon. No livro, ela chega um pouco antes e tentando resolver a situação, ela dá um soco no Simon e ameaça dar um soco no Anthony também se ele não deixá-la sós com o Simon para conversar. A conversa entre os dois, entre a Daphne e o duque na série, é bastante similar ao livro. Eles decidem se casar e depois pedem uma licença especial para realizar a cerimônia, o mais rápido possível. No livro, isso é feito sem problemas e toda a família Bridgerton está presente juntamente com alguns outros convidados. Na série, a rainha tenta impedir que a licença especial seja concedida ao casal, o que acaba resultando na cena lindíssima do Simon falando sobre os seus sentimentos em relação a Daphne na frente da rainha. Além disso, pouquíssimas pessoas comparecem ao casamento. Alguns pequenos detalhes da cerimônia também são diferentes. No livro, tem beijo durante a cerimônia e várias risadas entre o casal. Na série, não. Na série, tem uma festa de casamento para vários convidados depois da cerimônia. No livro, não. Nessa altura da história, na série, as coisas ainda parecem bastante doloridas em relação ao casamento da Daphne e do Simon. Ele parece estar odiando tudo e ela parece desconfortável com a situação. No livro, as coisas ainda estão um pouco estranhas, mas os dois parecem mais leves e mais felizes. Tanto no livro quanto na série, a Violet, a mãe da Daphne, conversa com ela sobre a noite de núpcias, mas a cena do livro é mais engraçada do que a cena da série. Enfim, depois da oficialização do casamento, o casal segue para Clivedon e tanto no livro quanto na série, eles param numa hospedaria para passar a noite. No livro, Simon pede por quartos separados, mas só tem um quarto disponível. Na série, os dois, de fato, ficam em quartos separados até irem procurar um pelo outro. No livro, tem uma cena muito engraçada antes da noite de núpcias em que a Daphne acha que o Simon não é capaz de consumar o casamento, já que ele diz que ele não pode ter filhos. Essa cena ficou de fora da série. Ao invés disso, a gente tem na série uma cena onde os dois conversam honestamente e fica claro que o clima estava estranho porque um não tinha percebido o quanto o outro também estava louco e apaixonado. Bom, uma coisa importante nos livros da Julia Quinn é que ela é bastante descritiva em cenas de sexo. Então, todo mundo estava bastante curioso para ver como essas cenas apareceriam na série. Enquanto no livro a gente tem cenas muito mais descritivas e cheias de detalhes, na série a gente tem cenas obviamente muito mais visuais e também mais criativas e mais intensas na minha opinião. A relação meio conturbada da Daphne com a governanta do Simon, os passeios do casal pela região de Clivedon e os problemas financeiros deixados pelo administrador do Duque só existem na série. Mas, tanto no livro quanto na série, é através da governanta que a Daphne entende que o Simon teve uma infância bastante complicada. Na cena do livro, além da fala sobre a semente que também existe na série e que desencadeia em ambos os cenários a percepção da Daphne sobre gravidez e fecundação, a senhora Colson conta para a Daphne que o Simon tinha dificuldade para falar quando pequeno. Na série, a gagueira do Simon só é descoberta pela Daphne mais para frente. No livro, é depois que a Daphne descobre sobre a infância do Simon que ela decide dizer eu te amo para ele. Os dois estão na cama quando isso acontece. Logo depois que a Daphne diz eu te amo e os dois fazem amor, ela se lembra da frase sobre sementes dita pela governanta e percebe o que o Simon vem fazendo desde que eles se casaram. Ela descobre que, na verdade, o Simon não quer ter filhos ao invés de não poder e ela já o confronta nesse momento. Inclusive, os dois já conversam sobre o pai do Simon e sobre como ele o rejeitou por conta das suas limitações nesse momento também. O casal passa alguns dias brigado. Na série, essas coisas acontecem, mas de maneira diferente. A Daphne e o Simon transam no escritório do Duque. A Daphne também percebe o que está acontecendo e corre até a Rosie, a sua criada, pedindo para que ela lhe explique como uma mulher engravida. No dia seguinte, a Daphne decide tomar o controle das coisas e, enquanto está transando com o Simon, ela se coloca por cima, levando-o a ejacular dentro dela. É depois disso, na série, que ela o confronta, dizendo que o que ele sente por ela não pode ser amor porque quem ama não mente. Essa cena foi uma adaptação do que acontece no livro, porque a cena do livro é bastante problemática. Enquanto na série, a Daphne seduz o Simon para testar a teoria de que ele tem enganado ela esse tempo todo e faz isso enquanto ele está plenamente consciente, no livro, ela já tem certeza de que ele não quer ter filhos e se aproveita de um Simon bêbado e sonolento para propositalmente tentar engravidar dele. No livro, depois disso, o Simon deixa a Daphne sozinha em Clivedon e vai para outra de suas propriedades, o que faz com que a Daphne decida voltar para Londres e se hospedar na casa que o Simon mantém na cidade. Na série, os dois voltam juntos para Londres depois que a Daphne descobre que o Colin está envolvido no escândalo relacionado à Marina. O Simon diz que se a Daphne estiver grávida, ele vai ficar do lado dela para dar suporte, mas que se não, eles terão vidas completamente separadas. Um pouco dramático para o meu gosto. O casal passa dois meses sem se ver no livro, até que o Anthony vai até o Simon e entrega uma carta da Daphne para ele. Nessa carta, a Daphne comunica ao Simon que a tentativa de concepção foi bem sucedida e o Simon vai atrás dela em Londres. Porém, quando ele chega em Londres, ele procura pela Daphne e a encontra cavalgando pelo parque, mas quando os dois conversam, a Daphne revela que se enganou e que, na verdade, ela tinha menstruado dois dias antes. Os dois fazem as pazes, o Simon finalmente diz que a ama também e decide parar de evitar que ela engravide. É em Londres também, na série, que o Simon conta para a Daphne que não quer ter filhos por conta do juramento que ele fez para o seu pai. A menstruação da Daphne, na série, desce durante um concerto. Então, a Daphne encontra cartas que o Simon escreveu para o seu pai na infância e só então descobre sobre as dificuldades de fala do seu marido. No último episódio da temporada, acontece o baile na casa do Simon e da Daphne e é quando a gente tem a cena da chuva em que a Daphne conta para o Simon que leu as cartas que ele mandou para o pai e também diz que o ama por inteiro e que ele deve escolher se quer amá-la da mesma forma. Pouco depois, o Simon diz que não sabe como ser o homem que a Daphne merece. Ela diz para ele que tudo o que ele precisa fazer é ficar e que os dois vão encontrar uma maneira de resolver as coisas juntos. E é assim que os dois se reconciliam na série e fica subentendido que ele decidiu parar de evitar que ela engravide na série também. Na série, quando a Daphne dá à luz ao primeiro filho do casal é um menino enquanto no livro os dois têm três meninas antes de terem o seu primeiro filho homem. Eu acho que essa mudança foi para deixar claro que então o Ducado o título do Simon ia assim continuar e que ele estava feliz quanto a isso. Por último, uma outra grande diferença da série para o livro é a revelação de quem é a Lady Whistledown. Em ambas as mídias é a mesma pessoa é a Penélope mas enquanto a série já faz a revelação no final do último episódio da primeira temporada nos livros a gente só descobre mais para frente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo comparando a série e o livro a primeira temporada, né? Eu sei que pode ter sido bem útil para quem não leu o livro mas queria saber tinha curiosidade de saber o quão diferente ele era da série e também pode ter sido útil para quem leu o livro já há algum tempo e não estava com a memória super fresca em relação aos acontecimentos do que eu. Se vocês gostaram desse vídeo já aproveitem para deixar um joinha aqui embaixo me ajuda muito e também escrevam nos comentários qual foi a mudança que a série fez que você mais gostou ou a mudança que a série fez que você menos gostou. vamos conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada por ter me assistido um beijo grande e até o próximo vídeo de Bridgerton.